Tudo na vida tem um lado positivo, viu? Porque eu já estava sendo preparado para ser ator, mas eu não estava sacando. Porque quando você vai descer do ônibus, você puxa aquela campainha e nunca funciona. Então você já tem que gritar. Quando você grita, você está projetando o exercício vocal. Projeta, então é... Ô moço! Ô moço, eu vou descer! Aí parece que ele não te escuta as capas do motor, ele não consegue te escutar, você tem que trabalhar o quê? Expressão corporal para você ser visto naquele retrovisor. Então você vai falar... Ô moço, como é que é, ô c... Eu vou descer, ô c... Eu vou descer.